Segurança. Uma das coisas mais importantes da vida. Por isso, o Cresce que você conhece e confia criou o App Cresce. Nele, você pode encontrar um imóvel para o seu lar, negócio ou investimento. Todos cadastrados por corretores de imóveis, fiscalizados pelo órgão regulador. E você, corretor, pode acessar cursos, atualizar cadastro, inserir e gerenciar imóveis. Fácil e gratuito. Baixe agora o App Cresce. Seu imóvel com segurança na palma da sua mão. Olá, senhoras e senhores. Muito boa noite. Começa agora mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de São Paulo. Nós estamos aqui ao vivo pelo Facebook, YouTube, TV Cresce. Bem-vindos todos aqueles que têm interesse em aprofundar seus conhecimentos em assuntos que irão melhorar o desempenho do corretor no dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre a neurociência da persuasão. O avanço das neurociências e a evolução da tecnologia nos apresenta uma nova visão sobre aquilo que está na base do comportamento. A neurociência da persuasão, ou neuropersuasão. É uma área de estudos e desenvolvimento humano que pode ajudar muitos profissionais de vendas a potencializarem a sua capacidade de influência e a entregarem muito mais valor a seus clientes. E hoje nós vamos receber aqui um profissional que ele é executivo em marketing da Companhia do Sono, graduado em publicidade e propaganda pela Universidade Federal de Santa Maria, MBA em marketing, digital e neurobusiness, certificação internacional, e PNL Prachtler, professor em pós-graduação em marketing, digital, marketing digital, neuropersuasão e neuroliderança. Ele já é nosso parceiro aqui no Cres, ele já esteve algumas vezes aqui, né, nos abrilhantando aí com seus conhecimentos. Estou falando do Maurício Refate. Boa noite, Maurício. Boa noite, Adriana. Prazer estar aqui de novo, essa nossa parceria já é de longa data, né? Já é de longa data, e que bom, né? Que bom, trazendo sempre coisa nova para nós. Os nossos internautas participem conosco, mandem suas perguntas no nosso chat, suas dúvidas, seus comentários, colocam de onde vocês são, e ao final eu retorno para poder ler as perguntas de vocês e também para a gente fazer um bate-papo. A palavra é sua, Maurício. Seja muito bem-vindo aí mais uma vez aqui no Cresce. Obrigado, Adriana. Então, é uma honra, um prazer estar aqui novamente com vocês, pessoal do Cresce, e falar sobre esse assunto aí que eu tenho ministrado nas aulas de pós-graduação, a respeito da neurociência da persuasão. Então, é um assunto que é realmente muito interessante, porque a gente aprende com a neurociência da persuasão algo que vai além do simples fato do poder de convencimento. A gente, quando a gente se aprofunda nesse assunto, a gente percebe que compreender o cérebro, os segredos do nosso cérebro, é algo que ainda a gente está iniciando, é muito incipiente ainda, são muito incipientes os estudos sobre o nosso cérebro, mas os insights que a gente já tem e que a gente pode utilizar na área comportamental são de muita valia. Nós temos coisas muito interessantes sendo pesquisadas na área das neurociências médicas, na área das neurociências comportamentais, ou da neuropsicologia, e também na área da economia comportamental, que é uma área que vem assumindo bastante relevância para quem trabalha com vendas, para quem trabalha com negócios, para quem trabalha com economia, com decisões. E o que a gente vai falar aqui é sobre decisões. Então, agora a gente vai saber que a diferença entre simplesmente estudar alguns gatilhos mentais e a gente estudar realmente a neurociência da persuasão, é que a neurociência nos ensina algumas coisas que nós podemos considerar padrões na base da tomada de decisão. Ou seja, não são padrões comportamentais, porque o comportamento das pessoas pode variar de cidade para cidade, de gênero para gênero, pode variar durante o dia. Nós podemos tomar decisões diferentes durante o dia por motivos muito simples. Por exemplo, a nossa fome pode mudar o padrão biológico. E aí que está. Então, a neurociência da persuasão, ela trabalha com os motivadores inconscientes. Aquilo que é padrão no gerar comportamento. Então, isso é interessante. Quando a gente entende a natureza do comportamento, a gente consegue assumir o controle desse comportamento. E se a gente não entende da natureza do comportamento, a gente passa tentando acertar e a gente acaba errando muito mais do que acertando. Então, eu sempre digo que a grande vantagem de estudar a neurociência aplicada a negócios, a neurociência aplicada a comportamento, é entender o padrão, que muitas vezes é a nossa origem biológica, tá? No condicionamento biológico de tudo aquilo que a gente faz. Nós somos seres orgânicos, nós somos animais e por isso nós temos, nós somos afetados ou influenciados por padrões que nas neurociências existe um termo que é muito comum, utilizado pelos profissionais da área, que é controle volitivo, ou seja, as ações que nós não temos controle volitivo, que nós não temos consciência e não conseguimos, por não ter consciência, domar esse ímpeto das nossas pulsões, elas dominam a maior parte da nossa vida e elas influenciam ou enviesam o nosso comportamento. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, vou fazer essa breve apresentação minha aqui, se der para aumentar o tamanho desse slide aqui, eu acho que posso fazer isso, não sei se eu consigo fazer, mas enfim, aqui, isso, obrigado. Eu sou executivo de marketing e professor de neurociência da persuasão. Trabalho em três universidades hoje, uma delas é a Unidave Santa Catarina, a Universidade Caxias do Sul e a Universidade, a FAMAC, uma parceria com a Startup Infinity, que tem um MBA de neurobusiness. Então, sou professor dessas três instituições na pós-graduação. Então, eu sempre digo que a minha missão é dar superpoderes aos profissionais dos novos tempos e quais são os profissionais dos novos tempos. Segundo uma pesquisa do Carnage Institute, nós temos a comunicação, a persuasão e a liderança como os grandes elementos que definem o profissional dos novos tempos. Então, a persuasão e a comunicação estão mais ou menos interligadas, porque elas já nasceram juntas, desde muito tempo, desde que a gente, nós, há 200 mil anos, que se data a origem dos sapiens, da nossa espécie, como nós conhecemos hoje. Desde lá, nós só sobrevivemos porque nós soubemos nos organizar em grupos. E essa organização em grupos, ela prediz confiança. Então, nós precisávamos confiar num líder, nós precisávamos nos comunicar e interagir para que nós juntos conseguíssemos domar aquela natureza selvagem, aquele universo hostil, onde nós éramos os seres mais frágeis, talvez, desse universo. E a gente conseguiu sobreviver. E mais do que sobreviver, a gente conseguiu prosperar e acender a cadeia alimentar. Hoje, não tem nenhum ser acima de nós na cadeia alimentar. Nós ocupamos o topo da cadeia alimentar. Foi por quê? Porque nós conseguimos desenvolver uma comunicação complexa e uma habilidade de liderar. A gente lidera como? Contando as melhores histórias. As melhores histórias são aquelas que sobrevivem. E isso está no cerne daquilo que é poder de persuasão. Então, é um assunto incrível. A gente poderia passar horas aqui falando só sobre contar histórias, mas não é o objetivo, obviamente, dessa nossa live. E a gente vai passar por alguns conceitos gerais e depois nós vamos para alguns hacks ou algumas dicas de como a gente pode aplicar isso na prática em qualquer área. mas vamos lá. Aí estão os meus contatos nas redes sociais, Instagram, LinkedIn. Então, eu publico muito conteúdo, principalmente no Instagram. Então, vocês que quiserem podem me conectar por lá. Inclusive, a gente pode conversar lá e trocar mais ideias. Mas vamos ao nosso conteúdo. Então, uma coisa importante que eu falava antes sobre controle evolutivo é exatamente isso. Quase tudo que vocês fazem acontece, é influenciado por elementos sutis que surgem ou que existem abaixo do limiar da consciência. ou seja, aquela imagem que vocês todos já devem ter visto que é um iceberg onde a ponta do iceberg é o que aparece poderíamos dizer que ali é a nossa consciência. É uma pontinha de tudo que está por baixo. Tudo que está por baixo é o que nos influencia. Então, a influência que nós recebemos desses componentes que nós não estamos controlando é muito forte. E a gente não tem noção o quanto nós somos influenciados e o quanto o nosso cliente é influenciado por isso o tempo todo. São mensagens subliminares, ou seja, abaixo do limiar da consciência que o tempo todo estão enviesando as nossas decisões. Então, mesmo aquelas decisões que parecem mais racionais, elas têm um componente emocional muito forte. É por isso que os estudiosos dizem que mais de 95% das nossas decisões têm como base o inconsciente. E é real. E nós podemos dizer que a gente pode exagerar, a gente pode aumentar esse percentual e dizer que em termos de tomada de decisão ou das coisas que nosso cérebro executa diariamente, não só a tomada de decisão, mas também as questões operacionais que o cérebro faz, talvez 1% apenas seja consciente. Porque vamos considerar aqui que nós temos todas as funções motoras, todos os movimentos do nosso corpo, todo o nosso sistema nervoso autônomo é comandado por processos cerebrais que nós não temos conhecimento. Então, vocês imaginem o universo de coisas que o cérebro está lá executando, fazendo nosso coração bater, fazendo nosso pulmão funcionar, o tempo todo sem que a gente tome conhecimento. Então, aí a gente começa a entrar no campo também das emoções, que é um campo muito valioso e muito grande, e aí a gente tem um universo de coisas acontecendo que a gente não tem um controle sobre isso. Então, é muito interessante, é uma área muito bacana. Aqui eu trouxe para vocês uns retângulos, que isso aqui é um scanner em alto contraste dos nossos neurônios. Então, vocês vão ver aí que nós temos um desses quadrantes que mostra os neurônios um pequeno fragmento do cérebro, dos neurônios, escaneado dos neurônios de um recém-nascido, depois de uma criança de um mês, depois de uma criança de nove meses, depois de dois anos e um neurônio adulto. Se vocês forem prestar um pouco de atenção nessa imagem, vocês vão perceber a diferença entre que o neurônio do recém-nascido não tem conexões, eles estão distantes. Todos esses neurônios aí, todos esses risquinhos são neurônios, são as células responsáveis por produzir a mente, porque a nossa mente é aquilo que o nosso cérebro faz e ele faz por meio dessas células hipercapacitadas chamadas neurônios, as quais nós possuímos 86 bilhões de neurônios. Então, o nosso cérebro possui 86 bilhões de neurônios, mais 85 bilhões de células glias que ajudam nesse funcionamento. Então, vocês percebem aí que a célula de um recém-nascido, os neurônios recém-nascidos, estão bem afastados. Com um mês, eles já começam a ter algumas conexões. Em nove meses, os neurônios, eles têm conexões muito, muito vivazes. A gente percebe que existe uma ativação muito grande dessa ligação entre os neurônios que a gente chama de trilhas neurais, que é onde os neurônios geram as sinapses. As sinapses são aquelas, aquela troca de informações entre um neurônio e outro. Então, o neurônio, ele tem uma formação, onde ele tem uma, a parte do neurônio é o dendrito que recebe informações do meio e a outra parte é o axônio e os terminais axonais, que repassam as informações para o próximo neurônio. Essas conexões com nove meses de idade, elas estão hiperativas, vivazes. E aos dois anos de idade, é onde a gente tem o ápice de todo o processo neural, aos dois anos de idade. E acontece aí também a nossa primeira poda neural. Então, agora eu queria que vocês prestassem atenção à diferença entre os neurônios de dois anos e os neurônios para um adulto. Olha só, nós temos muito mais sinapses ou muito mais trilhas neurais visíveis. No entanto, no adulto, essas trilhas neurais diminuem. Essa poda neural é um fenômeno que acontece e que, onde o cérebro elimina aquelas sinapses ou aquelas trilhas neurais que não servem mais para o nosso aprendizado. foram importantes durante um tempo para o bebê, mas elas já não servem mais, elas não são mais úteis. Então, o cérebro faz uma limpa, uma faxina. E o que acontece a partir de então é o reforço das trilhas neurais existentes. É por isso que nós temos, isso vai explicar para vocês o que eu vinha dizendo antes. Nós temos muitos processos inconscientes acontecendo dentro da nossa mente, do nosso cérebro. por que esses processos são inconscientes? Porque o cérebro é um otimizador de energia. Ele reforça, vocês vão ver que tem trilhas muito fortes, trilhas neurais muito fortes, neurônios ali muito escurecidos, né? Nessa vida adulta. Por quê? Porque para o cérebro ele tem que automatizar processos para economizar energia. Então, boa parte de tudo que a gente faz durante a vida, dirigir, andar de bicicleta, conversar, a gente não precisa pensar sobre isso. Então, ocorre que os nossos neurônios estão realizando todos esses processos automaticamente sem esforço cognitivo, porque o esforço cognitivo denota custo energético, custo calórico. E uma curiosidade para vocês, talvez vocês não saibam, mas o nosso cérebro ele possui mais ou menos um quilo e meio, o cérebro de um adulto, que representa menos de 3% do nosso peso total, do nosso corpo, do nosso volume corporal, só que ele gasta mais de 20% da nossa energia para funcionar. Então, é por isso que ele virou um exímio economizador de energia e é em função dessas trilhas automáticas que ele executa. Então, tem tanta coisa automática que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo por trás disso. E a questão que eu coloco aqui, faço essa pergunta, para dizer para vocês o seguinte, a gente tem uma ideia de que o vendedor, muitos de vocês já ouviram aquela ideia de que vender é uma arte. Eu não gosto dessa frase e eu vou explicar para vocês porque eu não gosto. Eu sou muito mais aberto à ideia de que vender é uma ciência ou é um processo de aprendizado do que a arte. Por quê? Não que não existam vendedores talentosos, assim como existem músicos mais talentosos, mas toda vez que nós transferimos para a ideia de que a venda ou qualquer outra atividade ela é fruto do talento, nós acabamos inconscientemente ou de forma subliminar excluindo toda a necessidade de esforço e de aprendizado que pode transformar alguém em um grande vendedor. Então, vocês imaginem o seguinte, cada vez que vocês repetem isso que eu vou chamar de meme, essa frase feita de que vender é uma arte, vocês estão reforçando a ideia de que ou você tem talento ou não. E a pergunta que eu faço para vocês, quantos Van Goghs existem no mundo? Quantos Mozarts existem no mundo? Quantos Pollocks existem no mundo? É muito difícil. Esses hipertalentosos da arte, por exemplo, eles são muito difíceis de replicar da gente encontrar outro. Então, se eu considero que a arte, que a venda é uma arte, eu estou dizendo que poucos têm a capacidade de se tornar excelentes vendedores e ter sucesso nisso. Então, eu não gosto dessa expressão. E eu vou mostrar para vocês esse raciocínio é justamente para reforçar isso. Porque eu pergunto aqui, você acha que o ser humano deu certo? Então, parece óbvio que sim, porque nós sobrevivemos. Tem gente que às vezes numa palestra responde, não, o ser humano não deu certo, olha como está o mundo. Gente, o ser humano deu certo, o ser humano está aqui, o ser humano é topo da cadeia alimentar, o ser humano está construindo foguetes para viajar para outros planetas. Então, nós construímos cidades, nós construímos a literatura, a arte, a matemática, o nosso cérebro produziu um mundo. isso é fruto de um evento que aconteceu 70 mil anos atrás, que é a Revolução Cognitiva. Então, o ser humano é sim um sucesso, o ser humano deu certo. Mas está aí que está. Por que o ser humano deu certo? E a resposta é essa. Porque o sucesso é aquilo que acontece quando você acorda todos os dias sabendo o que fazer. Então, 98% da história humana se baseou na caça e na coleta de alimentos. E nós ainda permanecemos coletores, nós ainda permanecemos caçadores. Cada vez que eu preparo um churrasco aqui no Rio Grande do Sul, a gente prepara churrasco pelo menos uma vez por semana. É muito comum. Todos os apartamentos, ou quase todos os apartamentos, têm churrasqueira. Então, a gente faz ou na grelha ou com espeto. E todo esse ritual nada mais é do que um ritual semelhante, um ritual que a gente aprendeu dos nossos antepassados, que é o ritual da caça. O que fazer com a carne? Quando a gente vai no mercado e a gente escolhe a fruta mais madura, a fruta que não está estragada, a gente está fazendo, na verdade, nos remetendo a um ritual de alimentação que é dos nossos antepassados, que é a coleta. Então, nós continuamos ainda defendendo a nossa prole da maneira como nós defendíamos. embora tenhamos mais conhecimento e mais acesso à informação, os princípios de sobrevivência do ser humano, que vão desde a parte de reprodução, da escolha afetiva do parceiro sexual, todos eles continuam iguais, como foram os elementos vencedores na pirâmide da sobrevivência. E foram eles que nos trouxeram aqui. dizem até por que nós temos um temperamento mais neuroticista, ou seja, nós temos uma tendência a olhar o mundo sob um viés negativo. Por que nós temos isso? Por que nós temos muito medo da... Nós temos medo das coisas que nós não conhecemos? Por que nós temos receio? Por que nós olhamos o mundo nessa, adoramos notícias negativas, simples, por que nós somos o gene, nós somos fruto do gene que sobreviveu. E o gene que sobreviveu era o gene medroso. Do contrário, se nós não tivéssemos na época ao olhar, por exemplo, para um arbusto e esse arbusto se ele estivesse se mexendo, se nós não olhássemos para ele com certo receio de que ali poderia ter um tigre, por exemplo, nós vimos lá passar tranquilamente pelo arbusto achando que era um coelhinho. E esse ser humano ou esse similar a nós que tinha menos medo, que acreditava numa forma mais, olhava o mundo de uma forma mais positiva, sem receio, ele acabou sendo não sobrevivendo a um mundo hostil. Então, nós temos uma genética que nos faz, nos torna um pouco mais cautelosos, mais neuróticos do que nós gostaríamos talvez de ser. Talvez a gente está mudando isso porque o mundo atual já não precisa mais de tanto medo, mas isso se reflete nas nossas decisões. Quando a gente compra um apartamento, por exemplo, se a gente consegue mapear todas as coisas que podem influenciar de forma a trazer medo, desconfiança para o cliente, a gente tem mais chance de trabalhar inclusive os nossos discursos. Então, é importante se colocar muito de forma empática no lugar de quem compra, de quem adquire, para entender como esse processo decisório é complexo. Então, a grande questão é a mensagem que eu quero deixar dessa lâmina aqui, é dizer para vocês o seguinte, a venda não é uma arte, a venda é uma ciência que pode ser estudada, evoluída, aprendida, ela nos deixa em sites poderosos, a cada dia que coisas novas vão surgindo, produtos novos vão surgindo, ideias vão se esgotando, por exemplo, todas essas ideias de gatilhos mentais, todos esses chamados de call to action na internet vão se esgotando, as pessoas vão entendendo o processo, todas essas ideias relacionadas à escassez, à urgência, para fazer o cliente tomar a decisão rápido, o cliente vai aprendendo e ele vai tomando mais controle disso, então nós temos que cada vez mais ter conteúdos mais elaborados, nos tornarmos melhores, seres mais empáticos, melhores contadores de histórias, histórias mais valiosas, de mais valor, para que a gente consiga atrair a atenção, despertar o interesse e promover o desejo e ação do cliente, então esse processo que começa na atenção e vai até a ação, que é o que nós procuramos, ele está cada vez mais complexo, precisa ser melhor elaborado e o cliente não cai mais nessas dicas simplórias, nesses construtos menos elaborados, mas que antigamente até fizeram algum sucesso nas redes sociais, mas cada vez menos, quase, ou se limitam a algumas áreas e alguns tipos de produto e não servem para o nosso, então é mais ou menos sobre isso também que a gente vai falar, nós precisamos sim repetir os processos, aquilo que a gente aprende todos os dias e se eu melhoro 1% ao dia em um ano eu sou 38 vezes melhor do que eu sou hoje, melhorando 1% ao dia, mais ou menos como ler um pouco todos os dias eu me torno melhor, se eu praticar atividade física todos os dias no final de um ano eu vou estar muito melhor, é mais ou menos essa lógica, a lógica do hábito, então só para vocês entenderem também um ponto essa é a chamada pirâmide Hunt ela foi criada com um conceito simplificado de vários conhecimentos mas ela foi criada por um brasileiro meu amigo professor também Tiago Cavalcante Tabajara ele com base em vários estudos da neurociência ele fez um contraponto a uma famosa pirâmide que é chamada de pirâmide Maslow que é uma pirâmide das necessidades mas com um enfoque mais social esse aqui é um enfoque mais biológico e vocês vão entender porque eu trouxe essa pirâmide se vocês olharem a base dessa pirâmide ela fala que a nossa necessidade primária é de reconhecimento e se vocês olharem a segunda etapa da pirâmide ele fala em pertencimento então nós só vamos ter sobrevivência e reprodução lá no topo da pirâmide e eu quero me deter um pouco justamente na base dessa pirâmide vocês percebam que se uma criança nasce hoje se ela não for o centro das atenções na casa ela vai ser esquecida e essa criança tende a não sobreviver então é por isso que existe um fator químico muito forte que é uma produção de um hormônio chamado ocitocina que quando acontece o parto tanto a mãe quanto o bebê o cérebro dela é inundado de ocitocina e os dois se conectam como se fosse uma coisa só inclusive o cérebro da mãe sofre mutações fisiológicas nesse processo eles não conseguem se identificar mais como coisas separadas durante uma boa parte uma boa fase do crescimento da criança em função da ocitocina pra quê? pra mãe nunca esquecer desse bebê ela não pode ela pode esquecer por exemplo uma panela do fogo mas ela não pode esquecer o do bebê então essa questão biológica envolvida que também se transfere pras questões de atenção de centro das atenções na casa faz com que desde a nossa formação nós temos o desenvolvimento do ego e o ego a ideia a identidade do eu é com base num reconhecimento absoluto numa atenção muito grande onde nós temos atenção sobre qualquer outro aspecto então nós somos seres que somos amados e nós negociamos afeto desde o início da nossa vida essa é a primeira primeira coisa então o que eu quero dizer pra vocês é que olha o tamanho da nossa necessidade social ela é tão grande que quando quando o bebê nasce ele é colocado no peito da mãe pra mamar logo depois que nasce ele já sabe o que fazer só que ele não entende ele não tem linguagem então ele não sabe ele sente uma fome um vazio ele não sabe dizer que é fome porque ele nunca sentiu isso ele só sente um vazio que é dor quando ele é colocado no peito da mãe o cheiro da mãe o leite o sabor o contato com a pele da mãe faz com que ele sinta o preenchimento desse vazio o alívio dessa dor então pro bebê tudo isso todo esse componente é alívio da dor então é por isso que nessas negociações que nós negociamos afeto e durante a vida quando nós desenvolvemos algum tipo de vazio existencial muita gente transfere isso pra comida pro álcool por exemplo né bebida comida e e criam na verdade algumas pulsões sobre isso muita gente transfere isso pro sexo por quê? porque esse vazio existencial a gente acaba preenchendo no contato com o outro ou com a representação do que aquele contato teve na nossa vida então o preenchimento do vazio né então nós precisamos de reconhecimento e nós precisamos mais tarde quando a gente cresce um pouquinho que nós já sabemos nós queremos nos apresentar pro mundo sair daquele controle absoluto da mãe nós temos a necessidade de pertencer aos grupos então isso domina eu me detive nessa base da pirâmide pra vocês entenderem o quanto a influência do que o outro pensa é importante pra nós tanto é que o nosso cérebro quando nós somos tocados por alguma coisa que nós não conhecemos por exemplo um quadro uma arte algum tipo de abstração ou algo novo que nós nunca vimos que é um produto novo o nosso cérebro ele age em três aspectos básicos três áreas são ativadas ao mesmo tempo uma delas é o nosso lobo temporal esquerdo que trata da linguagem que é mais ou menos essa área aqui do cérebro que trata da linguagem e da memória de curto prazo e depois ele aciona ao mesmo tempo duas áreas que é mais aqui nessa parte de trás aqui do nosso cérebro abaixo do nosso crânio que são a área esquerda e direita do lobo paretal lobo paretal esquerdo e direito que são áreas que nos dão a ideia de quem nós somos separados desvinculados do todo então a ideia do eu e a ideia do social do que aquilo que a gente está vendo do novo representa pra mim e o que representa pro outro então nós entendemos linguagem e automaticamente ao mesmo tempo nós já estamos tentando entender o que aquilo representa pra mim e o que aquilo representa pro outro ou seja é um tipo de atividade semântica significado certo ele tenta dar significado pras coisas pra mim e pro outro é mais ou menos como dizer assim eu quero isso isso faz sentido pra mim e agora se eu entendi que faz sentido pra mim ao mesmo tempo ele está processando o seguinte e faz sentido pras pessoas que estão comigo eu vou ser mais aceito por elas eu vou pertencer a elas eu vou ser valorizado por elas isso o cérebro está fazendo o tempo todo quando ele aprende alguma coisa nova então vamos lá então uma das coisas que nós sempre buscamos em uma venda é criar conforto cognitivo então uma compra com conforto cognitivo é aquela compra que a gente sabendo que o cérebro quer economizar energia sabendo que o cérebro quer ser o centro das atenções ou seja ele sente prazer em ser reconhecido em ser valorizado em pertencer nós conseguimos fazer trazer segurança excluir qualquer elemento que nos dê medo ou intranquilidade economizar energia do cliente total vocês pensem o seguinte tentem mapear o processo de vocês e vejam tudo o que vocês demandam pro cliente se há alguma forma de vocês intervirem e demandar menos ou facilitar as coisas a empresa de vocês já tem um aplicativo ele consegue anexar documentos fazer as coisas por esse aplicativo ou site vocês tem facilitadores que o cliente consegue acessar muito rápido o que ele precisa vocês narram para o cliente exatamente o que ele precisa fazer vocês conseguem antecipar o cliente os processos que ele vai ter que fazer durante o período por exemplo da compra de um imóvel a maior parte das vezes eu falo por mim porque eu já fui o comprador de imóveis então assim todos os apartamentos que eu adquiri eu me senti inseguro e eu não sabia exatamente qual era o processo e eu às vezes questionava por que eu tenho que ir lá o que eu tenho que fazer agora por que esse documento ainda não saiu por que demora tanto tempo por que eu preciso então quando você consegue antecipar a jornada para o cliente deixando ela clara de forma escrita ou uma narrativa eficiente você consegue fazer com que o cliente sinta segurança você reduz o medo e você consegue fazer com que entregar facilidade para o cliente a facilidade é o entendimento nesse caso então quando você faz isso você tem um cliente que sente em você mais segurança para realizar o negócio e por sentir em você ele sente que isso gera mais prazer o prazer está relacionado também a um é um fenômeno químico também o prazer no cérebro ele está relacionado a produção de um neurotransmissor chamado dopamina e ele é tão poderoso porque ele atua em três áreas do cérebro muito desde a área mais primitiva até a área mais jovem vou mostrar elas para vocês então conforto cognitivo não é sentar numa cadeira não é estar numa poltrona confortável não é isso é reduzir medo diminuir o gasto energético e ativar essa via de prazer do cliente então nós temos uma concepção didática aqui só para vocês entenderem como as áreas de prazer atuam a área de prazer ela atua desde essa parte mais primitiva do cérebro que envolve o tronco encefálico e o mesmo encéfalo é uma área que nós compartilhamos com peixes por exemplo é uma área mais medida só que é uma concepção didática ela já não é mais tão aceita nas áreas das neurociências no estudo das neurociências mas para o entendimento nosso para a concepção para entender um pouco desse processo como foi formando essas áreas como ela se formou é mais fácil de interpretar então nós temos essa área mais instintiva que ela está relacionada a produzir um movimento do corpo preparar a gente para lutar para fugir para sentir um desagrado de alguma situação querer estar longe de algum lugar da presença de alguma pessoa então vocês vão influenciando o tempo todo do cliente de vocês e ele nem sabe como mas às vezes quando você olha você está falando com um amigo por exemplo com um conhecido e você vê que a pessoa já está desligada e ela já está inventando uma desculpa para ir embora por exemplo você está deixando o papo meio chato já basta olhar para o pé dela e você vai ver que o pé já está virado para o lado não está mais virado para você porque o comando instintivo que o cérebro deu para o corpo para as áreas motoras já foi traçado e ele foi estartado justamente nessa área central aqui que é a área das emoções que é chamado de sistema límbico então aqui que a gente guarda as memórias de longo prazo das emoções então quando a gente sente um frio na barriga por exemplo é porque a tua área instintiva está fazendo com que o teu sangue deixe de circular da maneira correta diminua ali a intensidade do fluxo sanguíneo para promover maior fluxo sanguíneo em áreas motoras que você vai precisar talvez para sair de algum lugar para fazer algum tipo de esforço só que isso foi estartado por uma emoção então nós temos ali um sistema chamado hipocampo que domina essa área instintiva mas nenhuma delas a gente tem conhecimento a gente não sabe o que está acontecendo a gente só sente sente uma expressão corporal e o cérebro que está comandando isso e nós temos essa área mais externa aqui que é a área da razão que é chamada de neocórtex o novo córtex então nós temos aqui a área que é mais racional que tem esse processo mas todas elas interagem obviamente isso aqui é uma visão simplificada agora uma coisa importante dizer e até eu vou retornar aqui é o seguinte nós temos 86 bilhões de neurônios aqui mas para vocês terem uma ideia disso a concentração maior de neurônios é nessas duas áreas aqui a concentração é muito grande então isso denota que nós temos uma fluidez de tudo que os nossos sentidos absorvem do meio ambiente tudo é muito chega muito mais rápido nessas áreas relacionadas à emoção e aos nossos instintos primários antes de chegar na área mais racional nossa onde a gente tem o nosso sistema executivo onde a gente consegue perceber as coisas e dar sentido real para as coisas o sentido racional lógico para as coisas ela já chegou na área emocional e ela já afetou os nossos instintos então por isso que a gente faz tanta coisa muitas vezes sem sentido e o nosso córtex pré-frontal que é essa área frontal aqui essa parte da frente do nosso neocórtex essa que é a área da razão e da lógica essa que nos faz desenhar cálculos e tal essa área acaba sendo muito mais uma legitimadora das coisas que acontecem então por isso dizem que nós temos dois sistemas o nosso cérebro é dividido esse é um é um resumo é uma simplificação dos processos cerebrais diz que a gente tem um sistema 1 que ele é muito rápido quente emocional que é chamado de sistema borne up porque que borne up porque ele começa nessa área mais interna do cérebro e depois só que ele vai assumir vai conseguir chegar aos nossos processos cognitivos e a gente vai conseguir interpretar isso que aconteceu e explicar isso que aconteceu mas ele aconteceu antes esse sistema é muito rápido e ele interfere nas coisas que a gente faz todos os dias nas nossas compras e na forma como a gente é e o sistema 2 que é considerado sistema top down ou seja que é aquilo que a gente faz por exemplo quando a gente está no Google procurando um apartamento a gente está sob controle volitivo ou seja eu estou olhando buscando escrevendo usando termos que eu sei que eu estou fazendo esforço para lembrar para escrever então ele é um sistema mais frio mais lento e ele é racional mas limitado não é totalmente racional porque a partir do momento que eu busco o que eu quero eu já começo a ser influenciado por questões emocionais geralmente relacionadas às questões pessoais e sociais que envolvem a minha decisão então esse sistema 2 que é o mais lento que as pessoas dizem ah não eu sou muito racional tudo isso é muito questionável existem pessoas que tem maior controle volitivo ou que buscam conscientemente tomar decisões não emocionais não pautadas pela emoção tem pessoas que tem maior controle mas na prática de uma maneira geral esse processo funciona como sob dois pontos principais ele ora ele se comporta como cientista essa parte do cérebro esse processo em si e ora ele se comporta como criminalista qual é a diferença? o cientista está sempre buscando confirmar se aquilo realmente faz sentido ou não mas o criminalista ele está buscando confirmar aquilo que ele deseja então o nosso cérebro mesmo quando a gente acha que ele está sendo racional ele está na verdade criando sentido para coisas sem sentido que a gente faz ele está explicando por exemplo por que eu comprei um Rolex e não um relógio normal mais barato por que eu comprei uma BMW e não um carro popular ele está dando explicações lógicas para coisas que são enviesadas de emoções e isso funciona muito na área dos imóveis então está errado quem pensa que quando você vai tomar uma decisão de alto valor existe uma alta influência racional não é pelo contrário quanto maior o valor mais existe quanto mais valor mais influência emocional e aspectos abstratos na compra porque é ali que como é que a gente agrega valor o que é agregar valor é fazer uma coisa que deveria custar X custar X mais Y então esse Y são valores intangíveis que estão relacionados ao nosso sentimento a nossa emoção ao que nós acreditamos e valorizamos então as nossas crenças e aos nossos valores que são aspectos emocionais e afetivos da nossa mente da nossa mentalidade daquilo que nós somos então é isso e olha como a gente pode mudar o emocional de uma pessoa então vamos pegar o exemplo dessa menina que eu estou usando aqui ela tem um rosto bonito então imagine que essa menina é uma conhecida minha e ela e ela pouco tempo ela conheceu um rapaz então vejam bem então nós temos aqui um gráfico esse gráfico vocês não conseguem ler provavelmente mas aqui embaixo essa linha essa linha horizontal ela tem um sinal de menos e um sinal de mais ela é nas neurociências nós chamamos esse esse gráfico aí de neurométrica é como a gente mede então nós temos uma emoção que é de valência positiva ou negativa e nós temos uma outra linha essa linha que sobe que é a ativação ou seja o nível de excitação que essa imagem esse acontecimento provoca então eu tenho um rosto bonito aqui uma menina muito querida e eu vou criar uma história sobre ela dizer que eu conheci ela e ela conheceu um rapaz que ela achou que é o amor da vida dela e ela está feliz então ela me passa uma carga positiva ela está próximo ela está nessa linha aqui mais para o lado positivo essa bolinha vermelha e ela tem um pouco de ativação ou seja uma pessoa que eu não faria nada muito grande poderia marcar um jantar com eles com o casal fazer alguma coisa assim então é simplesmente uma presença simpática baixa ativação mas uma valência positiva forte porque é um rosto simpático só que esse rapaz que ela conheceu se revelou ser um crápula e olha só olha o que aconteceu então vocês percebem agora que do nada eu só mudei uma imagem e essa bolinha pulou lá para o outro lado com uma valência emocional muito negativa que provavelmente reflete a reação de muitos de vocês mas com uma ativação muito alta ou seja a gente sai de uma alegria e passa por uma raiva isso acontece muito quando alguma quando algo das nossas decisões do nosso querer é frustrado tá então por isso que a gente tem aí os detratores da marca quando eles têm muita raiva do que aconteceu quando eles se sentem lesados injustiçados preço tem muito disso tá a gente não o nosso cérebro ele não entende preço de forma lógica racional e matemática isso é uma coisa que as pessoas mas como assim não é somar não é olha como a gente aprende sobre preço né a gente aprende na infância o que é justo e o que é injusto a dividir com os amigos então o cérebro processa preço na mesma área que ele processa justiça e injustiça então nós não olhamos algo realmente acreditando que aquilo é caro dentro do cérebro o que as imagens de ressonância magnética funcional nos mostram é que o processo cerebral denota justiça e injustiça e não caro e barato como nós costumamos traduzir isso olha que interessante né mas então vamos lá o que impede as pessoas de comprar o que faz com que a gente se sinta cara não me sinto à vontade para fazer essa compra mesmo depois que eu busquei que eu procurei na internet uma casa um apartamento bom esses são os principais pontos a gente o nível de risco a incerteza e a dificuldade tá todas elas ou a maioria delas está relacionada a eu e a outra pessoa ou quem está fazendo o negócio comigo obviamente ah eu trabalho para uma imobiliária obviamente que a marca que a história dessa imobiliária que a própria a sala o ambiente tudo interfere para passar certeza confiança e familiaridade que são pontos importantes mas o principal ente da confiança que reduz o risco que tem essa capacidade de reduzir o risco diminuir a incerteza e de diluir a dificuldade é o corretor é o cara que está na frente a frente então vocês tem que prestar muita atenção porque porque se o cliente está criando objeções ou está ou chega um nível de não te atender mais mesmo depois de ter procurado por um imóvel talvez a grande maioria das vezes ele vai estar incerto inseguro e não é com relação somente ao imóvel você vai medir a certeza quando ele gostou do imóvel ele vai estar comparando com os outros que ele viu e ele está comparando você com outras pessoas também então a grande o erro nosso como vendedores muitas vezes é acreditar que o nosso grande objetivo é a venda não o nosso grande objetivo é ser preferido é ter a preferência é fazer com que o cliente sinta tanta segurança tanto conforto cognitivo conosco que ele prefere comprar de nós então o meu objetivo maior é fazer com que o cliente prefira a mim porque aí a compra acontece a compra não é o objetivo final não está errado claro gente quando você conquista a preferência a compra acontece naturalmente então o esforço não é na venda o esforço é na preferência se a gente inverte essa lógica a gente entende como o processo é facilitado quando eu desenvolvo entendo aprendo e desenvolvo as premissas básicas para eu conquistar a preferência eu vou vender todas as vezes claro que não existem outros aspectos alguns deles que passam pela racionalização sem dúvida mas existem muitos muita influência abaixo do linear da consciência que as vezes prediz uma venda que a gente nem está percebendo as vezes o simples fato de alguém achar que você é parecido com um parente as vezes nem tem conhecimento nem tem consciência disso mas só o fato da sua voz do seu jeito lembrar inconscientemente alguém que ela já conheceu que já interagiu que já teve confiança faz com que esse esse efeito gere maior confiança em você maior familiaridade familiaridade é importantíssimo então aqui tem o teste da geleia para mostrar também acontece muito entre os corretores eu recebia isso você vai lá e manda um monte de opções para o cliente esse teste da geleia é um teste americano que aconteceu que mostrou que quando eles expuseram 24 tipos de geleias diferentes coloridinhas 60% das pessoas pararam para ver as geleias mas só 3% compraram já quando eles reduziram para 6 geleias apenas menos pessoas pararam 40% só só que 30% compraram por que isso? porque o cérebro quando você exagera na quantidade de opções o cérebro percebe que há mais risco de errar então uma dica para vocês para ser mais assertivo entendam melhor o cliente antes de ficar mandando opções de apartamento de casa de terreno antes de encher eles de opções ele até vai achar interessante isso mas se você focar em 3 opções e esperar ele interagir com essas 3 opções e trabalhar elas muito bem trabalhadas com relação a expectativa do cliente você tem mais chance de reduzir o nível de incerteza e o medo de errar na escolha entende? então assim se você exagera pensa nisso porque as pesquisas já mostraram que o cérebro diante da grande quantidade de opções sente medo de tomar a decisão errada é interessante né? então comportamentos do cérebro eu vou passar muito rápido isso aqui mas devido a forma da nossa evolução nosso cérebro é preguiçoso falamos sobre isso ele é imediatista ele busca prazer imediato por isso que a gente tem tanta dificuldade de esperar quando a gente consegue antecipar prazeres mesmo que o objeto de desejo não seja não seja viável essa essa ideia de tê-lo mas a sensação de ter sempre um pouquinho a cada dia de forma mais imediata de estar sempre recebendo um sinal alguma coisa referente a isso pode trazer um conforto cognitivo maior e um prazer imediato tá? o nosso cérebro é neurótico já falamos sobre isso né? devido a nossa evolução é social e é emocional então são esses os cinco pontos principais que a gente tem que trabalhar ter percepção né? agora eu vou dar algumas dicas pra gente encerrar que são muito bacanas que vocês podem pensar nada de novo mas que vocês entendendo a natureza do comportamento começam a encaixar essas dicas no dia a dia de vocês uma delas é esse o cérebro adora ser ouvido uma das coisas eu falei antes em dopamina a dopamina ela tem uma origem a origem dessa via de produção da dopamina que é esse neurotransmissor responsável pelo prazer e pelo desejo a origem é lá na parte mais primitiva do cérebro tem uma área chamada área tagmentar ventral que ela emite comando pro núcleo acúmbicos que tá lá no sistema límbico que é no meio do cérebro que produz uma grande quantidade de dopamina e envia pro córtex pré-frontal pra nossa área racional executivo envolve as três áreas do cérebro as três grandes áreas do cérebro por isso que é tão forte o prazer imediato intenso que as coisas dão então por isso que nós viciamos nas coisas então uma das coisas que produz muita dopamina é eu falar de mim mesmo deixar o cliente falar a respeito de si é muito importante pra fazer fale menos e ouça mais e estimule o cliente a falar de si a contar suas histórias principalmente uma venda consultiva onde a gente tem que dar atenção e tempo pro cliente então óbvio a gente não vai ficar batendo papo com o cliente a vida inteira mas que ele fale principalmente a gente consiga direcionar pra tirar o máximo de informações a respeito daquilo que realmente é representativo dentro do nosso do nosso universo segredo do toque eu não tô aqui estimulando que vocês saiam tocando as pessoas até porque o toque é uma dica que a gente tem que ter muito cuidado mas existem N pesquisas a respeito do toque eu falei antes pra vocês que uma das primeiras coisas que a gente faz quando nasce é colocado no colo da mãe pra mamar e o toque é um dos primeiros sentidos desenvolvidos por nós toque é muito importante pra gerar confiança então aquele simples toque no ombro pra conduzir um cliente pra uma sala por exemplo aumenta a confiança em x e x por cento quando a gente aperta a mão do cliente que a nossa mão está quente quando a gente vai entregar algum documento a gente dá um toque no braço pra entregar o café pro cliente tudo isso faz a diferença porque gera confiança é uma quebra da desconfiança automática quando a gente dá um toque sutil no cliente então isso é muito importante tem gente que não gosta de tocar tem pessoas que não gostam de ser tocadas mas eu já vi gente que diz que não gosta de ser tocada e ser tocado sem perceber porque as coisas são inconscientes tá outro compreender o cliente a gente tem tem muita gente que diz assim ah entendi e muda de assunto muitas vezes quando tem algo que especificamente o cliente quer um diferencial não basta só a gente ouvir tem que reforçar e repetir pro cliente então deixa eu ver se eu entendi é isso que você está dizendo isso é um exercício da comunicação não violenta dos diálogos empáticos repetir o que o cliente tá fazendo aumenta aquilo que é chamado de rapor então quando nós repetimos nós demonstramos que nós entendemos que nós o compreendemos tá e aprenda a pedir favores favor é muito importante pra pras pessoas porque porque quando eu te peço um favor eu quebro um viés de desconfiança porque eu tô dizendo pro um cérebro tá dizendo pro outro cérebro o seguinte olha só você tem algo que eu não tenho você pode me dar algo que eu não consigo sozinho mesmo que seja dizer assim você pode por gentileza cuidar desse meu do meu celular aqui enquanto eu vou ao banheiro do meu copo enquanto eu vou ao banheiro mesmo que seja isso você tá dizendo pro outro que ele tem importância de realizar algo que você não tá conseguindo ou seja você eleva a importância do outro dentro dessa relação mesmo que essa relação seja extremamente casual então aí você pode tem N formas de pedir favor e N pesquisas sobre favor uma delas é essa aqui quando a gente pede um favor e a gente explica o motivo do favor mesmo que o motivo seja absurdo mesmo que ele seja sem sentido aumenta significativamente a nossa chance de que aquilo dê certo então uma pesquisa foi feita que as pessoas o rapaz precisava furar uma fila do xerox e quando ele pedia só por favor posso passar na frente da fila sem motivo 60% das pessoas deixaram ele furar não é pouco agora quando ele dava um motivo estapafúrdio do tipo assim olha você me deixa passar na sua frente pra eu xerocar primeiro 90% deixaram permitiram que ele com um motivo estapafúrdio passasse a frente olha como aumentou e a diferença quando ele deu um motivo real significativo do tipo olha eu tô muito atrasado e o meu chefe vai me demitir né quando ele deu esse motivo 93% deixaram só que a diferença foi mínima pra um motivo estapafúrdio então pedir um favor explicando por que aumenta significativamente a nossa chance tá e é um exercício que a gente pode incluir nos nossos diálogos pedindo qualquer favor pra um cliente já aumenta o nível de confiança pra todas as coisas que vão ser feitas depois olha que legal né e eu pessoal eu vou antes de encerrar eu tô deixando aqui só vou fazer uma propagandinha tá de uma de um curso que eu tô promovendo uma imersão autoconvencimento e influência que acontece a segunda edição já a primeira foi sensacional o sábado inteiro até essa data que é a data antiga porque eu alterei hoje a data desse curso em função do dia 19 de fevereiro então pra quem tiver interesse pode procurar no meu perfil no instagram ou escanear esse QR Code que eu vou tratar desses assuntos de forma muito profunda e a gente vai se entender os nossos próprios sabotadores então nós vamos nos aprender a nos autoconvencer a ser mais inteligentes do que esse cérebro que muitas vezes não nos deixa avançar e nós vamos ensaiar técnicas de influência muito muito aperfeiçoadas muito ricas com base neurocientífica então é um sábado inteiro de estudo é um sábado pra mudar aí talvez uma vida que a gente vai tratar disso então quem quiser conhecer mais pode escanear esse QR Code ou pode me seguir nas redes sociais que na minha bio tem o link pra isso tá bem gente eu quis só fazer essa propagandinha porque eu tô lançando na verdade esse curso recentemente lancei e eu acho que faz todo sentido pra quem se interessou por esse assunto aqui e pra encerrar então eu quero falar que todas as relações humanas tem todas as conexões que a gente faz elas são baseadas elas deixam traços da experiência que a gente teve então elas podem ser positivas ou podem ser negativas então os primeiros minutos de uma relação ou de uma apresentação ou de uma venda são muito importantes então a gente começa em sorrindo deem muita atenção a isso lembre-se sempre do nome do cliente procurem fazer isso propositalmente porque o início do processo é muito importante pra gerar confiança familiaridade e derrubar as barreiras da desconfiança e do risco e as experiências de fim que já demonstraram que a gente sim precisa quando o final é feliz quando o final é positivo mesmo que algo dentro de toda a experiência seja negativa ele vai ser diluído essas experiências já existem já existem pesquisas e mais pesquisas sobre isso então pra concluir e deixar o meu muito obrigado eu vou a minha experiência de fim é contar um pouco do que Aristóteles que foi um grande filósofo grego dizia sobre sobre sucesso então ele dizia que ele reduzia ele resumia que na vida todas as coisas os objetos inclusive os seres humanos tem uma essência ou um porquê estar aqui que é o princípio da causalidade então o vento tem um princípio ele dizia que nós temos uma essência a essência por exemplo da faca é cortar e nós temos uma virtude então a essência e a virtude se a a essência de uma faca por exemplo é cortar a virtude da faca seria a fiação é aquilo que permite que a faca desempenhe o melhor da sua essência olha que bacana né então ele diz que a virtude seria o exercício da fiação aquilo que daria a faca a condição de ser o maior potencial dela então quando a gente sente que as coisas não estão acontecendo pra gente que as coisas não estão indo bem muito provavelmente a gente não está exercitando bem a virtude não está exercitando bem aquilo que vai nos aprimorar o hábito que vai nos levar a nos tornar melhores a fazer o nosso cérebro desempenhar o máximo potencial dele então muito provavelmente a nossa virtude não está sendo bem executada ou o que é pior talvez a gente não encontrou ainda a nossa essência então isso resumiria boa parte das coisas daquelas pessoas que não estão encontrando o sucesso absoluto ainda não encontraram o ponto que vai levar até lá e o que a gente tem que fazer na vida é olhar justamente pra isso primeiro se nós encontramos a nossa essência se é aquilo que nós sentimos realmente que conecta com a gente que nós estamos fazendo e se a gente está exercitando a nossa virtude ao ponto de chegar lá com a maior da melhor forma possível e exercitar o nosso máximo potencial e a minha e o meu final é desejar que vocês alcancem a essência e a virtude máxima de vocês e agradecer aí pelo tempo que cada um de vocês disponibilizou pra mim muito obrigado Olá Maurício nossa foi puxa foi muito bom principalmente no final essas dicas aí que você deu acho que foram dicas simples de atendimento mas eu acho que são muito valiosas são coisas às vezes muito pra algumas pessoas até acho que pela falta de treino é até difícil de colocar em prática mas eu acho que é tudo um exercício que pode melhorar muito o contato com o cliente então corretores aproveitem as dicas que o Maurício passou eu vou chamar chamar não vou aqui citar algumas pessoas que deram boa noite pra nós que estão com nós aqui na sala o Eduardo Pereira da Silva Daiane Córdoba ela é lá de Piracicaba o Elielso Barbosa Soraya Silva é de Itapema Santa Catarina Valdir Teixeira de Itapipoca no Ceará Gilson Araújo de Dias D'Ávila da Bahia e a Ana Lins Bretas ela faz uma colocação acho que os medos vão mudando hoje a gente vê o ser humano indo em busca de conquistar espaços novos perigos e coisas enigmáticas foi em algum momento que você falou sobre os medos ela está correta desde criança a gente vai se aventurando o ser humano ele não tem receio de evoluir pelo contrário ele quer evoluir você vai ver uma criança brincando no barquinho ela está no balanço ela quer que embale mais alto ela vai sentindo segurança ela quer mudar de brinquedo então a gente gosta de minimizar esse processo de risco e os medos antigamente a gente tinha medo da onça hoje a gente cria alguns fantasmas é fantasma mesmo que às vezes nem existe o medo está soltado na cabeça mesmo com certeza maioria quantos Cristiano Mota dando boa noite Fábio Cunha o Henrique Bigardi dizendo muito interessante Gustavo Pereira superficial mas muito válido obrigado Gustavo aproveita então participa lá do curso de imersão do Maurício que vai aprender muito mais coisa a gente trouxe trouxe exemplos muito simples mas mostrando a natureza do comportamento quanto essas coisas que às vezes a gente vacila que são coisas humanas não tem nada toda neurociência ela vai só revelando verdades subjacentes a nossa característica de ser humano é só colocar em prática mesmo é verdade são coisas que estão intrínsecas na gente mesmo são nossas a gente sabe mas não sabe exatamente é isso mesmo quem mais aqui Emily de Oliveira ela é de Limeira BR Prime Negócios Imobiliários é de Itipa Itirapina São Paulo e o Gustavo Pereira dando um joinha aí valeu Gustavo é então a nossa próxima live que vai ser amanhã ela vai falar sobre ser para ter uma nova visão do mercado imobiliário com Eduardo Teodoro às 20 horas aqui na TV Cresce Maurício nós agradecemos mais uma vez a sua contribuição aqui no Cresce em nome de nossos presidentes José Augusto Viana Neto agradecer a participação de todos os nossos internautas aqui essa noite e eu passo agora para você nos dê uma palavra final aí né um recadinho que você possa deixar aí para os nossos internautas para a gente poder encerrar nossa live então gente é isso é um agradecimento ao Cresce da nossa parceria aí a gente tem uma uma longa trajetória aí que a gente já dialoga e dizer que a carreira de vocês o que vocês fazem é maravilhoso é realizar sonhos eu acho que esse é o grande valor das coisas quem realiza sonhos trabalha muito tem muito medo por trás porque às vezes a gente tem medo de ser feliz inclusive quando a gente sabe minimizar o medo mas tem muito prazer envolvido em realizações eu acho que quando a gente encontra essa balança quando a gente consegue chegar lá potencializar o prazer e diminuir o medo a gente tem um caminho de sucesso de realização de ganha-ganha isso é muito bonito uma relação de ganha-ganha quando o cliente ganha e recebe aquilo que ele está buscando e a gente passa muito longe desses processos de manipulação porque a persuasão não é manipulação ela é dar ao outro o que o outro deseja para a gente obter o que a gente precisa do contrário se a gente não for habilidoso nisso a gente vai tentar tirar do outro o que a gente quer e isso vai criar uma relação de manipulação que é um gap é um gap de caráter então temos uma carreira temos uma profissão muito linda muito linda das vendas talvez uma das profissões mais lindas na área de vendas e eu agradeço muito estar aqui com vocês e ter participado mais uma vez dessa nossa TV Cresce tá bom muito obrigado Maurício e aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo obrigada e boa noite boa noite Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto